A tabelinha, Renatinho, botou bola aqui na esquerda, Léo Kovic recebeu de perna esquerda, ajeitou para a direita no cruzamento! GOOOOOOOL! Vibra, 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 torce! Chegamos aos 14 minutos desse segundo tempo, Bismarck pelo lado esquerdo, Léo Kovic vai passando, recebeu, lá vem o cruzamento pelo lado esquerdo, lá atrás, Marco Antônio! GOOOOOOOL! Não entra por milagre do chuteamento, o Léo Kovic que estava por ali! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOOOL! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.